Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, Caio de Paraquedas, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir naquilo que você está buscando, espero auxiliar em algum objetivo seu, enfim. E sugiro que depois, quando acabar esse vídeo, você maratone os vídeos do canal, que tem muito conteúdo legal. Já são alguns anos aí de estrada levando conteúdo. Também peço que você considere se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Clica no inscrever-se, não te custa nada, é tranquilo. Também vou sugerir para que você, que acabou de chegar, e você que já é da família Devaneios, já deixa aquele like, que é super importante para o nosso trabalho, para o YouTube divulgar o nosso conteúdo, que anda difícil de acontecer, mas a esperança é a última que morre. E se não quiser dar um like por mim, dá um like por ele aqui, que está fazendo uma visita para a gente aqui hoje. Esse, para quem não sabe, é o Barroã, o nosso pequeno gigante aqui de casa. Temos três gatinhos, duas vira-latinhas e o Barroã, que é um pequeno gigante aí na história. Enfim, aqui no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem nossas redes sociais, o endereço do terreiro, os dias de gira. Então, está tudo aqui embaixo, tá? Se você, por acaso, ainda não segue a gente no Instagram, lá a gente posta vídeo, bastidor, foto, tudo de umbanda, terreiro, quando a gente vai, passeia, visita, está tudo lá. Então, clica aqui embaixo, está aqui, Devaneios de Umbanda, e segue a gente. Pois bem, eu fiz alguns vídeos no começo desse ano, falando sobre o Orixá de Frente Juntó, falando sobre como nós fazemos a revelação dos Orixás, mostrando que existem outros métodos, né? E aí, entra a questão, a gente falou um pouquinho também do Orixá Ancestre, o Orixá Ancestre. O Orixá Ancestre, e este é o nosso tema de hoje, ele não se confunde, é importante que você saiba que ele não se confunde com o Orixá de Frente Juntó. E por que que isso acontece? Porque enquanto o teu Orixá de Frente Juntó, ele é adequado, alterado, modificado a cada encarnação sua, o Orixá Ancestre, ele não muda em hipótese nenhuma, é o mesmo, desde que você nasceu até a tua última encarnação. Então, vamos falar um pouquinho de Orixá Ancestre, tá? O Orixá Ancestre não é, nunca foi do meu fundamento essa informação, mas, salvo engano meu, foi o Rubens Saracena, através da mediunidade dele, pai Benedito, que trouxeram essa revelação pra nós, e é muito pertinente, aliás, eu sempre coloco, eu sempre falo que, embora eu não tenha nenhum vínculo com a Umbanda Sagrada, eu respeito muito, porque até hoje a melhor explicação das sete linhas de Umbanda que eu encontrei é a explicação dada por Rubens Saracena e por pai Benedito de Umbanda, que acompanhava pai Rubens Saracena. Então, se você por acaso não sabe qual é a explicação que ele dá das sete linhas, me deixa num comentário aqui que eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Então, O Orixá Ancestre, vamos lá. No princípio, tudo é Deus, então você tá lá, você faz parte aqui de Deus, e aí, através do sopro divino de Deus, você saiu, você e milhões de outros seres, né? E você, quando você sai de Deus, você é uma centelha divina, você é um pontinho, um pontinho, um grãozinho de areia. E na hora que você sai de Deus pra começar o seu processo encarnatório, Neste momento, vem uma força, que nós chamamos de Orixá, e te ampara, te reveste, faz com que você adormeça lá dentro. Esta força, ela será impregnada em você, e que bom que ela é impregnada, e que bom que não tem como ser feito nenhum tipo de alteração nela no decorrer das suas vidas, porque essa é a sua essência divina. Então, é ali, este é quem você é no seu âmago, no seu ser, lá internamente em você. Então, e você fica por um período lá dentro, maturando, né? Você fica lá dentro, absorvendo aquela energia daquele primeiro Orixá que te acolheu, que te amparou. E aí, quando você já está pronto, quando você já está maduro, mas ainda sem nenhuma consciência divina, sem nenhuma consciência de vida e sem nenhuma experiência, você parte dali pra iniciar o seu ciclo encarnatório. E aí é importantíssimo, eu te dizer, é importantíssimo que você saiba que não tem como a gente não fazer uma correlação com os ensinamentos dos nossos irmãos espíritas, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é simplesmente impossível que você esteja na sua primeira encarnação aqui na Terra. Pra você chegar no estado onde você está hoje, você já passou por diversas outras encarnações, e previamente, quando eu falo diversas, é diversas mesmo, é um monte, tá? E previamente, antes disso, você passou por outros estados também, tá? Mineral, vegetal, animal, e por aí vai, tá? Então, a sequência evolutiva, ela não é assim tão simples. Tipo, estalou o dedo, encarnei aqui na Terra. Não é assim que funciona. Inclui aí outros planetas também, tá? Vamos lembrar que a gente vive num planeta de provas e expiações, que vem passando por uma adequação pra que ele evolua e se transforme num planeta... Ele sai de um planeta de provas e expiações e vira um planeta de regeneração, né? Também a gente pode debater esses assuntos. Aliás, é importante eu te falar também que não adianta você, meu irmão bandista, achar que os ensinamentos que vêm do Espiritismo não te servem. Cara, é claro que serve, tá? Ô, bonitão, vamos parar de achar, de segregar, de colocar essas diferenças nas religiões, porque as diferentes religiões existem aqui no plano terreno só, tá? Lá no astral, o mesmo caboclão que incorpora em você aí é bem capaz de ser um mentor espiritual num encontro espírita, tá? Então, quantos irmãos espíritas... Você vai lá... Uma vez eu visitei um centro espírita aqui no Tatuapé e tô lá, entrei e tal, não conhecia... Era das primeiras vezes que eu tava indo, já adulto, né? Mas das primeiras vezes que eu tava indo, cheguei lá, tô vendo, né? As coisas, ah, os irmãos, ah, que coisa linda, tal, não sei o quê, né? Eu passo por uma sala, tá lá, sala Pai João. Quem que você acha que é o Pai João? Bom, pô, é obviamente um preto velho que se manifestava lá. E talvez ele não se manifestasse lá utilizando, vocalizando da mesma forma como ele faz na Umbanda. Porque na Umbanda, sim, o arquétipo é estimulado. No espiritismo, não, né? Então, assim, mas você acha que o mentor, a entidade, o preto velho, você acha que ele tá preocupado com o arquétipo? Não importa o mensageiro, importa a mensagem. Então, se ele vai se chamar Pai João, ou o mentor máximo supremo, pra ele tanto faz. O que importa é que ele vai trazer a mensagem de paz, de esperança, de amor, de respeito, de fé. É isso que vale. Então, os ensinamentos da Umbanda e do Espiritismo são, sim, muito importantes e complementares. Faz todo sentido que a gente esteja aberto e receba essa informação. Inclusive, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, primeira tenda de Umbanda do Brasil, onde foi fundada a religião de Umbanda, onde Pais Helio, através da mediunidade de Caboclo das Sete Encruzilhadas, também conhecido como O Chefe, estruturou, fundamentou e fundou a religião de Umbanda. E isso é inquestionável. Então, não vem você, terraplanista, negacionista, querer falar que aí por que segregou, aí por que tirou. Meu, vai chorar pra lá, vai ter teus mimimi pra lá. Umbanda é coisa séria pra gente séria. Já dizia Benjamin Figueiredo e Caboclo Mirim. Então, respeita. Se você quiser fundar uma outra religião, põe teu nome nela aí e vai ser feliz. E aí você segrega quem você quiser. Aí você seja preconceituoso e racista com quem você quiser. Aqui na Umbanda não cabe isso. E respeita a Umbanda. Ponto final. A Umbanda ampara e agrega. A Umbanda não segrega nunca. Mas, enfim. Tanto que lá, na Atenção da Piedade, uma das regras pro médico que ingressava na casa era estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante a gente contextualizar que a gente tá falando de um templo de Umbanda fundado em 1908. Não adianta eu querer colocar as regras, o entendimento e a compreensão de 1908 aqui pra 2022. Não sejamos desonestos, né? Então, lá, eles incentivavam o estudo ao Evangelho segundo o Espiritismo. E vão mais além. Eu acho que era fundamental, eu acho que é fundamental pra nós, Umbandistas, estudarmos, sim, os ensinamentos do Espiritismo, que são muito ricos. E só vão agregar pra gente. Não importa que você tenha uma opinião, talvez, que o irmão espírita... E a gente sabe, tem muito espírito que ele se julga, ele se coloca num patamar acima. Tipo, ai, nossa, porque aqui é o auto-espiritismo, vocês vão baixo. Deixa ele, é a visão dele. Se ele não aprendeu nada com o Espiritismo, é o problema dele, não é teu. Mostra que você aprendeu com a Umbanda que o respeito é fundamental. Sem respeito, a gente não tem nada. Mostra pra ele que o amor é um sentimento sublime e complexo, que é a soma de diversos outros sentimentos, inclusive o respeito. Se você não respeita você mesmo e o teu irmão, você não consegue amar. É muito simples isso. Então, voltando ao nosso assunto, se permita estudar, aprofundar, você vai ver que é impossível estarmos na nossa primeira encarnação. Não tem como, é simples assim. Mas agora eu gostei, vou fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui embaixo se faz sentido pra você. Enfim, então o Orixá Ancestry é esse, é aquela primeira força, aquela primeira vibração que te acolheu, que te absorveu quando você saiu de Deus, quando você era uma partícula divina, quando você saiu, quando você virou a centelha divina, quando você saiu de Deus, esse primeiro Orixá que te acolheu é o Orixá Ancestry. E esse não muda. E como nós podemos saber, determinar quem é o Orixá Ancestry? Olha, o método mais comum, mas não penso que seja o único, é perguntando para os mentores que te acompanham, para os guias que te acompanham. Então, pergunta aí para o guia-chefe da tua linhagem, da tua coroa, se ele tiver permissão de revelar, ele será revelado. Se ele não tiver, está tudo bem também, vida que segue, sejamos felizes, não se incomode com isso. Mas o mais comum é isso. Às vezes, tem locais, terreiros que fazem ritos próprios para determinação, para que seja revelado do Orixá Ancestry. Nós, no nosso fundamento, lá no terreiro, a gente não faz essa, não existe esse momento, porque a gente não vê a necessidade, mas é super comum, super normal, e está tudo certo. Nessa, em quem faz eventuais rituais, ou como é que funciona, tá? O importante é você saber que o Orixá Ancestry, ele, de fato, é o seu âmago, a sua essência, de fato, quem você é. Então, não se ampare, não se ancore mais nas justificativas de que você é bom ou é ruim, porque você é filho desse, daquele Orixá. Não foca nisso, porque se você é ruim, o problema é teu, e você precisa melhorar, você precisa fazer reforma íntima, você precisa evoluir. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você, por acaso, esqueceu do like, deixa agora aquele like, que é super importante. Também, se você tiver permissão, curte, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, e por aí vai. Mas, se eu disse aqui alguma coisa que contradiz o teu dirigente, é ele que você precisa respeitar, e não eu, porque, afinal de contas, eu não sou o seu sacerdote. É a explicação dele que deve prevalecer, pois essa é a que serve na casa que você frequenta. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande... Ah, se alguém quiser conhecer aqui o monstrão aqui, me fala que eu mostro ele no vídeo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.